É 50 e tanto? Teus 15 anos? Eita, como tava, meu princesa! Quando eu peguei da Bahia Eu sou a Barbie Girl In the Barbie World Life is fantastic It's fantastic You can brush my hair Unbrex me everywhere Que veio pra estreia da Barbie, foi Arrasou, viu? Me amou! Adorou! Pronto, qual é o nome de vocês? Como é que tá o Instagram de vocês?